Bom, já que todo mundo pediu aqui, eu vou mostrar um pouquinho dos produtos do Hidragloss, tá? Então, é um esfoliante, o produto que é o de hidratação, tá? E o gloss pra finalizar. Então, ó, vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho do esfoliante. Ó, ele é um esfoliante próprio labial, tá? Ó, tá vendo que ele tem bastante esfera, ó, que é pra esfoliar bem, bem o lábio mesmo. Tá? Esse é um dos produtos que a gente usa. Vou limpar aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Esse aqui, ele é o hidratante, tá? Que contém raspe alurônico. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, pra vocês verem bem a consistência. Ó, tá vendo que ele é bem, bem espesso, né? Que ele é bem, bem hidratante mesmo, ó. Tá vendo? E aí, pra finalizar, a gente usa o gloss finalizador, que aí, ó, eu vou girar aqui, ó, ele sai um pouquinho. Aí, como é na cliente, eu não vou passar isso aqui na boca dela, né? Só se você for entregar um pra cliente, aí tudo bem. Se não, a gente vem aqui, ó, com um passador de batom descartável, né? Porque a gente não pode colocar na boca de uma cliente, de outra, de outra, aí, ó. Ele é bem espesso e ele tem função de tratamento também. Então, é bem legal se você quiser, ou ter pra vender, ou você também presentear a sua cliente, que fechar pacote com você pra ela tratar em casa. Fica muito legal.